Música Então hoje aqui nós temos as candidatas que se propuseram a disputar a coroa de rainha da feira 2022 A apresentação dela são 10 meninas, todas lindas, todas de Erechim Dentro dos quesitos e o regulamento que a CIE disponibiliza Então praticamente assim agora vai tomando corpo, as ações, o que a gente vai fazendo Isso é um engajamento da nossa cidade, da nossa comunidade e a expectativa cada vez aumenta A comercialização dos estandes vem andando muito bem Até superando a expectativa da gente pela agilidade que isso está sendo conduzido E a adesão do comércio, da indústria, do serviço para com esse setor Música Nosso objetivo é que realmente a rainha ao longo do tempo e da programação a ser desenvolvida Ela vai ser bem preparada e ela também irá estudar em casa para bem representar esta feira Que tem o grande objetivo de atrair negócios, revelar oportunidades, diversidade, enfim As provas, nós teremos três provas A primeira prova será no dia 25, com o teste de vídeo Dia 9 de julho será a prova escrita, que também tem o peso de 30 pontos E no dia 20 de agosto nós temos a prova, que é a última, que é a que vale mais, que é a prova da passarela Música